E aí pessoal, beleza com vocês? Mais um vídeo do Capixaba e nesse vídeo vou estar dando umas dicas para vocês de como aumentar o FPS no TNZ. É isso mesmo pessoal, vou estar dando umas dicas aí ajudando a iniciantes, as pessoas que não tem um PC bom, um PC razoável para jogar até no LoL. Tem pessoas que jogam no LoL com 10 a 15 de FPS, cara, eu acho que é impossível conseguir jogar esse jogo com 10 a 15, 20 de FPS. Então vou estar dando umas dicas simples aí pessoal e vamos nessa. Primeiro passo né pessoal, vocês vêm aqui na aba iniciar, digitem, executar. Digitando executar vai aparecer esse programinha aqui, vocês vão clicar com o botão direito e vão escrever o nomezinho temp. Eu vou estar deixando esse nome na descrição do vídeo né, temp e vocês vão dar um ok. Dando ok pessoal, vocês vão excluir todas as pastas, qualquer pasta, DLL, qualquer coisa que estiver aqui ó, onde está o Avast aqui ó. Vocês vão pegar e vão excluir. Pode excluir tudo pessoal, não tem nada a ver, não vai afetar nada do seu PC, qualquer aplicativo, internet, não vai afetar nada. Não vai afetar o jogo, não vai afetar Steam, não vai afetar nada. É, isso aqui são pastasinhas né, tipo, é praticamente uma lixeira, praticamente isso aqui. Vocês vão excluir tudo né, e quais, e se tiver alguma DLL que não, que não conseguir excluir, vocês podem deixar ela aqui. Excluindo tudo, como vocês podem ver, essa daqui eu não consigo ó, tente novamente, não tem nada a ver. Vocês vêm aqui e fecham. Vocês vão vir de novo né, iniciar, vão digitar executar, novamente né. Vai aparecer o programinha. E em vez de vocês digitar só temp, a palavra temp, vocês vão digitar o símbolo de porcentagem e temp. E porcentagem de novo. Aí vocês vão digitar, vou tá deixando esse nome na descrição do vídeo, pra quem não sabe digitar. Vão dar um ok novamente. Qualquer pasta que vocês tiver aqui, vocês vão excluir de novo. Vão tá excluindo novamente, tudo. Vocês vão ignorar em algumas coisas né, se sobrar alguma coisa aqui, vocês não precisam apagar. Tá, primeiro passo concluído pessoal. Agora vamos para o segundo passo. Então pessoal, chegamos no segundo passo né. Vocês vão vir aqui no iniciar novamente e vão digitar, visualizador de eventos. Visualizador de eventos. Vai aparecer esse nomezinho aqui, vocês vão tá clicando. E aqui vai aparecer essa aba né pessoal. E muita gente não vai saber usar essa aba. Então, primeiramente vocês vão vir aqui em Logs do Windows né. Vocês vão tá marcando aqui. E vão tá clicando duas vezes ó. Ou vocês podem clicar nessa setinha aqui, que vai aparecer aplicativo, segurança, instalação, sistema e eventos encaminhados. Primeira coisa, vocês vêm aqui em aplicativo. Vindo em aplicativo, vocês vêm aqui e cliquem em Limpar Log. Como vocês podem ver ó. Não precisa de salvar e limpar, vocês apenas limpam. Aí vocês vêm aqui em segurança. E clicam aqui, Limpar Log. Vem em instalação, Limpar Log. Alguns desses daqui não vai ter nada, vai tá nenhuma pastazinha. Vocês vão pegar e vão tá excluindo. Depois vocês vêm aqui em Sistema também e Limpar Log. Em eventos encaminhados, Limpar Log. Fazendo isso pessoal, vocês já podem tá fechando aqui. E o segundo passo está concluído pessoal. Vamos para o terceiro passo. Então pessoal, chegamos no terceiro passo né. Primeiramente, vocês vão ter que ter um aplicativo baixado no PC. É isso mesmo pessoal. É um programinha que limpa seu PC, corrige alguns erros. O nome desse programinha é o Ccleaner. Eu vou tá deixando na descrição do vídeo o download desse aplicativo. E vamos nessa. Vamos supor que vocês baixaram o aplicativo e vocês abriam. Ele tá dessa forma. Vocês não sabem usar ele. Pessoal, vocês estão vendo que tem um pincelzinho aqui. Tem um quadradinho, tem uma chave, uma engrenagemzinha. A primeira coisa, vocês vão vir aqui na engrenagem né. Clicando na engrenagem. Vocês vêm aqui em Configurações, que é a primeira. E coloquem em Português. Coloquem em Português. Colocando em Português, vocês vão tá vindo aqui no pincelzinho. Aí vocês vão clicar em Analisar. Aí vocês vão sempre clicar em Não aqui. Se vocês tiver o Google aqui. Só fechar aqui. Tá. Vocês analisaram aqui né. Apareceu, vai aparecer muitas coisas aí. Vocês vão pegar e vão executar a limpeza. Vão executando. Fazendo isso pessoal. Vai tá. Quando tiver aqui ó. Limpeza completada. Vocês não fechem ali ainda. Vocês vão vir aqui embaixo nesse quadradinho aqui ó. Em Registro. E vão procurar os erros do PC. Procurando alguns erros. Vai achar alguns erros. Vai chegar a 100%. Chegando a 100%. Vocês vão pegar e vão clicar aqui. Corrigir Erros Selecionados. E clicar aqui em Não. Vocês não vão clicar em Sim ou em Cancelar. Cliquem em Não. Clicando em Não. Vocês vão pegar e vão clicar em Corrigir Todos os Erros Selecionados. Tá. Já corrigiram. Você já pode tá fechando aqui. E o terceiro passo vai. Terceiro, quarto passo vai tá concluído pessoal. Vamos nessa. Voltando né pessoal. Para o quarto passo né. Para vocês aí. Vocês vão ter que baixar outra pastinha. O nome dessa pastinha é a local.in. Pessoal. Como vocês podem ver. Eu já tenho ela baixada aqui. No meu PC né. Ela vai tá desse jeito. Como vocês baixarem ela. Vai tá com essa engrenagemzinha. E uma folhinha de caderno. Vocês vão abrir ela ó. Vai ter essas. Essas. Esses nomes né. Dentro desse bloco de nota. É. Tendo esse nome no bloco de notas. Vocês vão pegar. E vão arrastar para a área do jogo. Vocês vão vir aqui ó. Com o anulauce. Clicar com o botão direito no anulauce. Vão vir aqui na pasta do jogo. Vindo na pasta do jogo. Vocês só vão pegar e arrastar. Essa local.in. Para a pasta. Arrastando. Ela vai ficar aqui. Entre as pastas do jogo. Ela tá aqui ó. Local ó. Ela já tá funcionando. Pessoal. Mas eu recomendo. Vocês colocarem essa local.in. Para quem tem um PC muito ruim mesmo. Se você tem um PC muito ruim mesmo. Você pode colocar aí. Que vai melhorar um pouco. É. Fazendo isso né pessoal. Vocês. Já podem tá. Iniciando o jogo normalmente. Que vai mudar. Vai fazer alguma. Vai alterar. Muita coisa aí no seu PC. Vai melhorar bastante. Então. Vamos para o quinto passo. Né galera. E lembrando. Vai ter muita gente. Que não vai saber. É. Como. É. Clicar com o botão. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês quando forem abrir o jogo. É. Colocar essa pastinha. Vocês vão vir aqui nesse launch. E não vão ter a opção. De abrir o local do arquivo. Então. Vou tá ajudando. Bem. Vou tá ajudando muito agora pessoal. Vocês vão vir aqui na Steam. Vocês vão abrir a Steam né. Como vocês podem ver. Deixa eu abrir a minha aqui. Então. Vocês abrindo a Steam aqui né galera. Vocês vão vir aqui em biblioteca né. Vocês vão vir aqui nos seus jogos. Vão vir aqui no Infestation TNZ. Vão clicar com o botão. Vão direito do mouse. Vão em propriedades. Vem aqui em arquivos locais. E a primeira coisa que eu recomendo para vocês. É verificar a integridade dos arquivos. Isso vai corrigir alguns erros que vocês tem. Talvez vocês podem tá crashando muito. Vocês podem tá caindo muito do servidor. Talvez tá precisando de alguma DLL. Alguma coisa. Chegando ao 100% aqui. Eu vou dar um cancelar. Porque eu já fiz isso aqui várias vezes. Vocês vão tá vindo aqui pessoal. Navegar pelos arquivos locais. Navegando pelos arquivos locais. Vai aparecer essa pasta aqui do jogo né. A pasta do jogo. Aquela pasta lá que eu arrastei a local.in. E vocês vão vir aqui nesse launch. News de launch. Criar um atalho. Criam um atalho. E arrastem esse atalho aqui. Para o seu iniciar aqui né. Arrastando esse atalho aqui. Vocês já vão ter esse. Vocês já vão poder ó. Clicar com o botão direito. E entrar e já ir direto na pasta do jogo. Quer ver ó. Vocês já podem ir direto na pasta do jogo. Aí vocês coloquem a pasta local.in. Essa pasta aqui. Colocando essa pasta né. Eu vou tá deixando. É. Essa local.in. Na descrição do vídeo. Aí. Pra vocês baixarem. Então. Vamos nessa pessoal. Agora né. Vamos para o sexto passo pessoal. Vamos nessa. Então galera. Chegando no sexto passo né. Vocês vão vir aqui no iniciar novamente. Vão vir aqui em meu computador. Em computador. Vão tá abrindo aqui ó. E aqui nessa aba branca. Pega aí. Pega aí que tem um. Negocinho aqui ó. Aqui nessa aba branca. Vamos supor aqui. Tem um descolocar o C. E descolocar o D. Vocês vão pegar. E vão clicar com o botão direito aqui ó. Nessa abinha branca né. Onde não tem nada. E vão vir em propriedades. Vindo em propriedades né. Vai aparecer isso aqui. Vocês vão vir em configuração avançada do sistema. Vindo em configuração avançada do sistema. Vocês vão. Tá vendo essa aba aqui ó. Desempenho. Perfis do usuário. Inicialização. Recuperação. Vocês vão vir em desempenho. Vão clicar em configurações. E vão tá marcando. Essa caixinha aqui ó. Ajustar para obter o melhor desempenho. Tá. Mas capixaba. Eu fazendo isso aí. Vai alterar alguma coisa no Windows. Eu vou ficar sem internet. Eu vou. Galera. Não vai alterar nada. A única coisa que vai alterar. É que seu Windows vai ficar tipo o Windows XP. Vai ficar um pouco feio. Mas velho. Vai aumentar muito o seu FPS. Vai melhorar bastante. Tá. Vocês vão dar um aplicar né. Dando aplicar. Vocês podem dar ok. E fechar. Que vai tá funcionando normalmente. Caso vocês. Queiram voltar. É só vocês vir aqui novamente. Configurações. E deixar aqui ó. Deixar o Windows escolher a melhor opção para o computador. Ou vocês podem personalizar. Eu personalizei. Como vocês podem ver ó. Se vocês quiserem deixar do meu jeito ó. Marquei essas duas. Essa. Essa. Essa aqui. E essas duas. Tá. Vocês dão aplicar. E dão ok. Fazendo isso. Vocês encerraram o sexto passo. Agora vamos para o último passo pessoal. Vamos nessa. Então pessoal. Chegamos no último passo né. Como vocês podem ver. E esse último passo. É vocês mexerem na Steam. É isso mesmo pessoal. Vocês vão ter que ter a Steam aberta né. Do jogo. Entrando na Steam. Vocês vão vir aqui. Clicar em Exibir. Aqui em cima. Onde tá. Aqui em cima. Nesses cinco nomes. E um pequeno ó. Vocês vão clicar em Exibir. Vão vir em Configurações. Vindo em Configurações. Pessoais. Vai aparecer. Esse monte de. Opções aqui. Vocês vão clicar na Opções. Em Jogo. Clicando na Opções. Em Jogo. Vocês vão estar marcando. Só essa. Opçãozinha aqui ó. Sempre usar o painel do modo. Com o Control Steam. Vocês vão estar. Marcando essa opção. Só essa opção. Se tiver. Mais opções aí. Vocês podem desmarcar. Deixem só essa opção. É. Marcada. Aqui vocês podem mudar né. Vocês podem botar. Outro. Tecla de atalho. Para o painel. E aqui vocês podem deixar. Desativado. Automática. 5.000. Isso aqui. Deixa essas duas também. Ativada. Vão estar. Eu acho que vai estar ativada. A cor do contraste. Vocês podem deixar desativada. Aí depois. Vocês vão vir aqui ó. Vindo aqui em Interface. Vocês vão colocar. Inicial. Steam. Ou ligar o computador. E ativar. Decodificação do vídeo. Rádio. É. Rádio. Negócio assim. Vamos nessa. Não sei falar muito. Mas estamos juntos. Vamos deixar só essas três marcadas. Tá pessoal. Vamos dar o OK. E vão estar reiniciando o PC. Reiniciando o PC. Pessoal. Vocês podem abrir o jogo. Que vai funcionar. Vai funcionar. Vai melhorar muito galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo ficou longo. Mas eu tinha que fazer. Eu tinha que ajudar bastante iniciantes. E se vocês gostaram. Deixa aquele like. E se inscreva-se no canal. Valeu pessoal. Não esquece de marcar os amigos. Compartilhando o vídeo aí. Que isso me ajuda muito. Valeu galera. Tamo junto.